A Comissão de Conção e Justiça da Câmara deve iniciar leitura do relatório de um dos três projetos do pacote anticrime de Sérgio Moro. A informação de Brasília com Levi Guimarães. O pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro deve ganhar destaque na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta semana. Na pauta está prevista a leitura do relatório de um dos três projetos que compõem o pacote. O que prevê que crimes comuns, em conexão com crimes eleitorais, passem a ser julgados pela Justiça comum e não pela Justiça Eleitoral. No início do ano, uma decisão controversa do Supremo Tribunal Federal reafirmou que é de competência de juízes eleitorais cuidar desse tipo de caso. O projeto enviado pelo Ministério da Justiça transfere a atribuição a juízes estaduais e federais. Para o presidente da CCJ, deputado Felipe Franceschini, do PSL, isso pacificaria a questão. Acabou causando uma certa instabilidade. Muita gente não sabe hoje se o caso é de Justiça Eleitoral ou Justiça comum. O PLP 38 do ministro Sérgio Moro, que é a terceira parte do pacote anticrime, ele faz a separação exata, mudando o Código de Processo Penal e o Código Eleitoral. O presidente da CCJ também quer resgatar na comissão pontos rejeitados pelo grupo de trabalho que analisa o tema na casa, como o excludente de licitude e a prisão após condenação em segunda instância. Tida como um dos itens mais importantes do conjunto de propostas, a prisão em segunda instância pode ser analisada por uma PEC, ao invés de um projeto de lei, como constava no pacote. É o que afirma Felipe Franceschini. O entendimento que fez eles se retirarem do pacote é justamente o mesmo entendimento meu, que tem que ser via emenda à Constituição e não projeto de lei ordinária. Então é esse tipo de questão que nós tentaremos, em conjunto com o grupo de trabalho, retomar na CCJ projetos que já estão tramitando na nossa comissão, para que possamos avançar da maneira mais correta. Outra proposta a ser apreciada pela CCJ é a PEC que distribui a estados e municípios parte do valor arrecadado com a venda dos direitos sobre o pré-sal. O objetivo é aumentar a arrecadação dos governos estaduais e municipais. A matéria precisa ser promulgada até o dia 15 de outubro para o leilão, marcado para novembro, acontecer. Por isso, o presidente da CCJ tem pressa. Então, na nossa pauta, na semana que vem, a sessão onerosa será uma prioridade total. A PEC da partilha dos leilões do pré-sal deve ter o texto apresentado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto o projeto que separa crimes comuns de crimes eleitorais deve ser lido até a quarta-feira. Ambos receberão pedidos de vista e têm expectativa de votação pela CCJ na semana que vem. De Brasília, Levi Guimarães.